Fala galera, tudo tranquilo? Estou aqui hoje para trazer para vocês algumas novidades e a novidade hoje é que a gente vai visitar a fábrica de um parceiro nosso aí do canal para vocês conhecerem mais de perto como é a produção conversar com a galera lá para trazer algumas informações aí que o pessoal me pergunta muito, valeu? Então assiste aí que vai valer muito a pena esse vídeo aí Fala galera, já chegamos aqui vamos entrar aí para vocês conhecerem o lugar e já já vocês vão saber quem é esse nosso parceiro aí a gente vai visitar hoje Fala galera, tudo tranquilo? Estamos aqui hoje na New Polish a gente vai visitar a fábrica conversar com o Elos, conversar com o Samuel conversar com toda a equipe aqui na verdade já tive aqui em outra oportunidade acabei não tendo tempo para fazer nenhum tipo de vídeo para vocês e como em vídeos anteriores aí com outros parceiros eu falei para vocês que vai trazer o parceiro mais próximo de vocês muita gente às vezes mora em lugares muito distantes não consegue vir fazer uma visita para o fabricante, não consegue ter um contato mais direto com eles então a ideia desses vídeos é justamente essa aproximar vocês aí que estão do outro lado aí do fabricante, dos parceiros aqui do canal afinal de contas o canal, como eu falo sempre o canal não é meu quem faz o canal são vocês então nada mais justo do que trazer aí para vocês essa oportunidade a New Polish como todo mundo conhece aí é parceira do canal trazendo aí os produtos de polimento deles né toda a parte de corte, refino, lustro, as boinas, as proteções, as ceras enfim, vocês já devem ter acompanhado aí no canal quem está há bastante tempo no canal já viu vídeos a respeito dos produtos deles aqui embaixo na descrição eu vou deixar o link dos vídeos que já foram feitos a respeito dos produtos da New Polish para quem eventualmente chegou agora e está interessado em conhecer os produtos da marca bom, eu estou aqui com o Elvis, o Elvis vai falar um pouquinho a respeito da marca New Polish falar um pouquinho aí do que eles têm de produtos e enfim de repente alguma, solta aí alguma novidade aí para a gente no canal, valeu? Elvis, fala aí um pouquinho para nós a respeito da New Polish como empresa do mercado brasileiro e fala um pouquinho da New Polish, dos produtos, enfim, pessoal que ainda não conhece tranquilo boa tarde pessoal, tudo bem? sou o Elvis, sou representante da New Polish estamos aqui na fábrica com a ilustre presença do nosso parceiro e amigo Snowflakes aqui e a New Polish já tem uma caminhada madura, longa aí desde 2005 né perto de muitos aí, somos relativamente novos porém, já estamos em vários países com a nossa linha somos uma marca que tem uma matéria-prima importada, maioria alemã, estamos abrasivos para quem já conhece, as espumas, hoje somos o maior fabricante de bons e espumas da América Latina trazer uma qualidade e alta tecnologia para vocês com um preço muito mais acessível e junto a parceira do Snowflakes ficou a marca muito mais conhecida em alguns lugares para quem ainda não conhece, nós temos um trabalho bem diferenciado que não é trazer só os produtos, só a venda de produtos para vocês mas também dá um suporte diferenciado, um suporte técnico chegar a ter essa proximidade, que o Snowflakes sempre fala, junto ao cliente então, quando chega um produto da Pratina e vocês adquirem um produto da linha New Polish você não vai ficar ao léu com a linha, sem ter esse suporte às vezes chega o vendedor na própria loja e não vai te dar esse suporte, não o conhece mas você tem livre acesso, uma comunicação direta, ascendente com a gente então, fica à disposição sempre aí, o Snow sempre deixa nos canais mas deixa aí as nossas redes sociais, o contato via WhatsApp, via telefone que vocês poderão ter com a gente essa conversa que a gente tem aqui, que a gente repasse para vocês que o Snow repasse, que eu repasse através dos canais seja o New Polish Oficial, o New Polish Car Care e outros canais de comunicação a gente fala que é uma troca de conhecimentos a gente apenas repasse aquilo que a gente trouxe nessa caminhada que não é de mês, não é de um ano, é de muito tempo que a gente vem caminhando isso aí e reparte com vocês, sim, como que a gente aprende também junto a vocês então, vou aproveitar aí o convite para vocês conhecerem mais a nossa linha adquirir, não vão se arrepender, vão se surpreender e não vou falar muito, mas vem novidades nesse ano e no próximo aí vem muita coisa boa que a gente está preparando já há muito tempo para vocês aí e uma dica que eu vou deixar para quem já conhece a linha e para quem está iniciando também como o Snow sempre fala, vocês estão cansados de saber estuda, estuda, estuda evolui junto com a nossa marca, junto com o que vocês têm ali e o que vocês precisar da linha New Polish e de mim, do Snow vocês podem contar com a gente aí o que a gente tiver para agregar para vocês nós vamos estar dispostos beleza Elvis então, vocês viram aí o Elvis falando um pouco a respeito da marca New Polish é uma empresa, para quem não sabe, é uma empresa brasileira sediada aqui em uma cidade bem próxima a Curitiba então, é mais uma marca nacional aí que vem agregando há muitos anos no mercado e as pessoas que eventualmente não tiveram a oportunidade de conhecer eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo os vídeos aos quais eu já fiz e demonstrando os produtos da New Polish pessoal que já vem fazer curso comigo, já sabe tem um contato direto com a marca vai poder pegar o produto testar na peça ver os resultados pessoal que, às vezes, já é profissional da área e não conhece acaba conhecendo e acaba se surpreendendo com a qualidade do produto enfim, é isso aí deixo vocês aí mais com algumas imagens aqui da fábrica e qualquer dúvida os canais da New Polish estão aqui embaixo para vocês poderem entrar em contato tirar alguma dúvida e, de repente, saber se tem algum revendedor aí próximo a vocês valeu? o que é isso aí é é é é é é é é é Acesse o nosso site www.opusdei.pt Acesse o site www.opusdei.pt Acesse o site www.opusdei.pt Acesse o site www.opusdei.pt Acesse o site www.opusdei.pt aplicadores suportes então aqui não fica é fabricado lá eu só coloco aqui para despachar para os clientes aí no brasil inteiro então tem toda a parte de produção lá atrás né rótulo embalagem enfim pois vocês vão ver aí um pedaço né não dá para mostrar tudo obviamente não vai dar para mostrar tudo né a cada fabricante tem seus segredos enfim a gente tem que respeitar isso então eu vou mostrar algumas partes só da fábrica para vocês terem uma idéia da dimensão que é a empresa hoje e enfim fica com as imagens aí espero que vocês curtam essa visita valeu boinas de espuma essa aqui é a boina super corte essas aqui são a espuma agressiva essa aqui é a média agressiva a preta de lustro essa aqui é outra fine pessoal conhece gosta muito outra fine aqui aplicação de cera excelente das macias Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma